Essa semana foi comemorado o aniversário dos 70 anos do SESC, que é uma das instituições mais importantes da cidade de São Paulo, sobretudo na área de cultura, de lazer, de esportes. As unidades do SESC são verdadeiras referências na cidade, como é o caso, por exemplo, do SESC Pompeia, projeto da arquiteta Lina Bombardi, que se tornou uma referência da reabilitação e reciclagem do patrimônio industrial da cidade de São Paulo e a sua transformação para a cultura. O SESC é uma instituição que a gente respeita muito e que tive a oportunidade, como secretário de Cultura, de estabelecer algumas parcerias importantes, como foi o caso da realização da virada cultural, onde o SESC teve um papel importante na realização de vários eventos da cidade e, esse ano, também, o SESC esteve presente, contribuindo para a jornada do patrimônio. Sem dúvida nenhuma, a ação conjunta na área da cultura entre o SESC, a Prefeitura de São Paulo e outras instituições culturais importantes da cidade é fundamental para que São Paulo continue sendo uma cidade referencial do ponto de vista da cultura no mundo. a gente, 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 Obrigado.